Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pernas e sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pernas e sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam A luz tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Você não tem a dor Tudo errado, mas tudo bem Tudo vai sempre como sempre quis Sai da minha frente Sai da minha frente que agora eu quero ver Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras As ruas passam Tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Toda plataforma Toda plataforma Você não tem a dor Você não tem a dor E óleo diesel E óleo diesel E óleo diesel Transcrição e Legendas Pedro Negri